Se eu tranca a rua, me cobre com a sua capa Quem tem sua capa escapa, quem tem sua capa escapa Na sua capa, é o manto da caridade Sua capa cobre tudo, só não cobre a falsidade Sua capa cobre tudo, só não cobre a falsidade Se eu tranca a rua, me cobre com a sua capa Se eu tranca a rua, me cobre com a sua capa Quem tem sua capa escapa, quem tem sua capa escapa A sua capa, é o manto da caridade Sua capa cobre tudo, só não cobre a falsidade Sua capa cobre tudo, só não cobre a falsidade Sua capa cobre tudo, só não cobre a falsidade Subindo para o alto da colina Encontrei uma casa linda com uma moça formosa Era a fomba gira, com sete rosas amarelas na mão Era a dona sete, moça bonita que nos dá sua benção Sua meta é a bondade, com amor e humildade Vai dar a caridade Filha de seu molo Vem trazendo a sua luz Para os filhos de Jesus Filha de seu molo Vem trazendo a sua luz Para os filhos de Jesus Mas subindo, subindo Para o alto da colina Encontrei uma casa linda com uma moça formosa Era a fomba gira, com sete rosas amarelas na mão Era a dona sete, moça bonita que nos dá sua benção Sua meta é a bondade, com amor e humildade Vai dar a caridade Filha de seu molo Vem trazendo a sua luz Para os filhos de Jesus Filha de seu molo Filha de seu molo Vem trazendo a sua luz Para os filhos de Jesus Mas subindo, subindo Para o alto da colina Encontrei uma casa linda com uma moça formosa Era a fomba gira, com sete rosas amarelas na mão Era a dona sete, moça bonita que nos dá proteção Sua meta é a bondade, com amor e humildade Ao fechar a caridade Filha de seu molo Vem trazendo a sua luz Para os filhos de Jesus Filha de seu molo Filha de seu molo Fija de seu molo Vem trazendo a sua luz Obrigado.